Fala galerinha boa! Tudo certo? Meu nome é Ericinho Game Prez e hoje a gente não vai fazer Game Prez de novo porque eu vou mostrar aqui meu cenário novo, beleza? Mas antes disso, dá like aqui embaixo, vamos aqui com um óculos de imitação pad, beleza? Porque né? Tá dando certo, vamos imitar. E bom, começando aqui a gente vai mostrar essa partezinha do cenário, beleza? Aqui na verdade é como se fosse na parte da review, então eu boto a câmera aqui em cima e tudo mais e mexo as coisas aqui. E aqui embaixo tem as caixinhas dos produtos e tudo mais que eu já ganhei. Aqui é meio dos Paranauê variado, eu queria botar as coisas do mesmo tamanho, tipo na mesma escala, só que tava muito misturado. Então aqui tão os bonequinhos da Vegardomax do Call of Duty, aqui tem o Super Negro do Extra, aqui tem o Ipega, Jogo de 3DS, opa! Opa, que coincidência, não é mesmo? A gente tem a Pokébola aqui e os Pokémonzinhos do Black e o White, né? Tem o joguinho, tem vários bagulhinhos aqui e a maioria fui eu que fiz... a maioria não, eu fiz isso aqui. Calou, fiz isso aqui, isso aqui... Minuto do Cameraman. Ah, pronto. Pode desenhar muito, mas a letra é feia pra cacete. Ah, pelo amor, ficou perfeito, já. Tem algumas HQs aqui também que eu leio, às vezes é tira, não leia nada, isso aí é tudo Paranauê, isso aí é só pra enfeite mesmo, porque eu não leio nada. E, bom, vou mostrar as caixinhas que tem aqui, aqui tem o 3DS, né, o superado caixa, e tem algumas caixinhas aqui. Tem do MD Player, do Ipega, tem smartwatch, tem as caixinhas de telefone, tudo antigo, que eu vou deixando aqui, tem o J5, J6, J5, J4, J5, J4, tem esse daqui que é atual, recente, tá vendo? 2036. O Nintendo 3, que é isso, gente? Tem o Xiaomi, tá chovendo hoje, então acabou caindo aí, o Nintendo 3DS, é isso, né? E, bom, mostrando mais de perto aqui, olha que legal, mano, olha que legal. Aqui tem uns bonequinhos do Call of Duty, aqui tem o do Reino, tem o Alisson jogando coisa no chão, tem uma caveirinha, tem coisas do Maíro, olha que maneiro. Tem uns bonequinhos, ó, escudo do Link, isso aqui também é muito maneiro, porque é de traçofar, sabe? O mais luxuoso e você sabia? Meu clã é o mais brabo e mais hype da vila, linhagem sanguínea, tipo hereditária, rimeu ancestral, descendente de Indra, maldição do ódio que gera chacina, já sente o gay justo? O que afeta o psico-medal e te dá uma descarga de adrenalina? Não olhe em meus olhos que eu tô bigotia, posso copiar e prever numa brinda? Poder ocular de bugueque, quem cai matando os meus amigos, sou mais forte ainda? Virgulas aumentam o poder da minha ira, e o amateirazo põe fogo no clima? Meu manga que eu já é carne e fiscina, domina, curama e destrói essa vila! Quanto mais poder, mais o ódio consome, traz o Suzano que o inimigo some, eu sou aquele que chamam de lenda e o mundo verá o meu Tizu Goyomi Do meu poder eles querem a fonte, eles me temem só pelo meu nome, se até Tobirama teme o poder é porque o Uchiha é o mais bravo do Ponte, no... Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu escrevi um vídeo bem curto aqui pra gente conseguir mostrar o cenário aqui Mas então é isso, valeu, falows e fui! Tchau!